Tenho nada pra dizer Você parece com um momento até saber O quanto eu estou sofrendo Vem, veja através dos olhos teus A emoção que sinto em estar aqui Sentir seu coração me amando Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas fechadas os momentos de prazer Amigos, para sempre Você pode estar longe, muito forte sim Mas por te amar sinto você perto de mim E o meu coração contente Amigo, nos perderemos Não te esquecerei Você é minha vida Tudo que escolhi Simples, para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações As horas fechadas os momentos de prazer Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Amigos, para sempre é o que nós iremos ser